Aleluia Jesus, salva a maligreja na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia Jesus, creio que todo estudante já caiu por terra hoje Eu não preciso a tua vitória, a tua bênção Só nem adianta a tua boca e glorifica Porque o Senhor está na caça Aleluia Jesus, Senhor Deus de Israel A tua presença, Senhor, é o que eu adianto em lugar Aleluia Jesus E os teus filhos não vieram em cima Aleluia Jesus, Senhor, é o que eu adianto em cima Aleluia Jesus, Senhor, é o que eu adianto em cima O ser em lume é expectativa de algo acontecer Quando levamos sua cruz, sem esperança ter Mas não temos por que ele escolher Gosta de agir como o rei pode esperar O tempo se trata a história, Deus já planejou Você pode ser um motivo, mas a frente vai chegar Deus te trouxe hoje aqui, não foi a caso não Liberta por você, o teu coração O ser em lume tem que ter a fim Que vai te perder Mas vai ser confedido pelos meus dias mal Hoje com massa eles vão te transformar Mas pela tua cura, tua bela, tua bela, tua volta Não amarece o seu de padeira, tua som O anjo já nasceu com a sua bênção no céu É incrível e muda sobre a trama da cria O sábado, o sábado, o sábado, o sábado, o sábado e o sábado em real Eu não quero ter que aprender Este dia do criação no céu Quando levamos sua scientists Só querem ter que continuar Quando levamos suaording Eu choveu Comoievamos suapected Mas em alta E vai falar com você, fala no teu coração Que se chorou, se obedeve, um monte no meu Mas hoje os teus e as maus, quem fez Deus já transformou E a senhora, 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 a senhora A senhora, 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 a senhora O chão está lamento lá de cima da chica A gente até um amor cantando por você Vai assim, o Senhor vai dormir Vai para sentir do que essauddão vai salvar No seu cantamento, na sua ajuda Na sua vida nossa, na sua vida É o meu nome, você vai ver Vai para cantar, vai ser Você vai ver O chão está rentmailando Vai em cima do C見 O composite Gustavo está plantando uma Terveira Vai nascer! O Senhor vai subst意思 Vai nascer! Vai nascer! Vai nascer! O chão está rentina Vai em cima do C見 VejaPP, covet 경icker Olha nós encantando uma Terveira Oyz Das falta deigung Vem para생ir! Vai nascer! Vai nascer! Vai nascer! Vai nascer! Vai nascer! O chão está rentinal A CRIMA DO CIDADE DE A CRIMA DO CANTAMOS give to all of the focus